Sakamoto, a resposta do Haddad foi política ou a lista de prioridades dele faz sentido? Foi política, até porque é o seguinte, o governo teria, até pelo texto da reforma tributária original, o governo tem um pedaço de tempo para apresentar a reforma tributária sobre a renda. Primeira etapa aprovada sobre o consumo, a segunda sobre a renda. Por que a renda? Porque o nosso imposto de renda é extremamente regressivo, ele cobra pouco, porcentualmente falando dos super ricos, novamente, super rico não é você que parcelou o seu renegade em 24 vezes, você pode até achar que é super rico numa sociedade como a nossa, mas não é, estamos falando do pessoal que é multimilionário e bilionário. Esse pessoal paga muito menos imposto de renda proporcionalmente do que a classe trabalhadora, a classe média. Era para enviar, não foi. Um dos motivos é que isso, o pessoal está fazendo o cálculo do jeito que está, não passa. E qual que é o principal ponto? Taxação de dividendos, retornar a taxação de dividendos que havia sido retirada. Pelo Fernando Henrique, lá em 95. Mudar um pouco, tirar o imposto das empresas de renda, tipo, cobrar no pessoal que recebe o dividendo. Só que tem um problema, boa parte desse pessoal que recebe o dividendo grosso ou é representado pelo Congresso ou é o próprio Congresso. Agora, Lacerda, quando o Haddad fala em reforma neutra e aí o mercado reagiu bem, ele não está falando a mesma coisa que o Lula disse na sexta e o remercado reagiu mal? Ou seja, se eu vou beneficiar aqui, alguém vai ter que pagar ali? Óbvio, é de um realismo óbvio. O Estado é repassador de recursos. O Estado tem o monopólio de emissão da moeda, mas ele é um gestor de recursos. Ele cobra de uma parte da sociedade para cumprir determinados objetivos. Num país desigual como o nosso, desigualdade de renda, desigualdade regional, qual é o ajuste que você tem que fazer? Corrigir as distorções da reforma tributária. Além do que já foi aqui muito bem mencionado, rever os chamados gastos tributários. O que vem a ser gastos tributários? São privilégios, concessões, benefícios que são concedidos, muitas vezes, a setores, às vezes, a grupos de empresas. É proibido dar concessão, fazer subsídios? Claro que não, desde que isso retorne para a sociedade. Não é o caso. No Brasil, nós temos vários recursos. Nós estamos falando de um volume próximo de 750 bilhões de reais ao ano. Só para dar uma dimensão ao que são 750 bilhões de reais ao ano, a União investe, em média, em infraestrutura, 50 bilhões. Então, 50 bilhões de investimento em infraestrutura, 750 bilhões de reais de gastos tributários. Então, nesse capítulo da reforma tributária, tem que tributar os superricos, tem que rever as alíquotas de imposto de renda sobre lucros, dividendos, sobre fundos offshore, fundos no exterior, que são beneficiados, herança. E, além disso, rever a forma como você trabalha esses gastos, porque tem muito privilégio sem retorno para a sociedade.